Você tem paixão por animais silvestres e exóticos? Pois é, desde a década de 90, a criação dessas espécies é permitida aqui no Brasil desde que a pessoa, o tutor ou a tutora cumpram todos os requisitos exigidos pelos órgãos de fiscalização. Pode ter o seu bichinho exótico, mas com autorização. Balança aí, ó. Dragão de barba, jibói, arco-íris da Amazônia e piton. Esses são os filhos exóticos de Quênia. A engenheira ambiental resolveu criar os animais há pouco mais de um ano. Começou com uma paixão do meu marido, né? Meu marido tinha o sonho de ter animais exóticos e aí a gente começou a adquirir as cobras, né? Inicialmente foi uma cobra, depois veio a Artemis, que é um dragão barbado, aí depois veio a Hera, a gente também tem passarinhos. No Brasil, desde a década de 90, o IBAMA permite a criação doméstica de animais silvestres e exóticos. Para obter a autorização, o tutor precisa cumprir todas as normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores para garantir o bem-estar da espécie. Esse é o intuito de preservar essas espécies nativas do Brasil, porque um comércio regular, onde o criatório disponibiliza animais que nasceram em criatórios comerciais, ele não vai estar prejudicando esses animais que vivem na natureza. Porque quando um cidadão retira um animal da natureza de forma irregular para manter como um pet, além de estar causando desequilíbrio ecológico ali na região onde esse animal está sendo retirado, pode estar também cometendo uma ação criminal, um crime ambiental. A criação e a comercialização de animais silvestres sem autorização, além de serem considerados crimes ambientais, também contribuem para a extinção das espécies. Os animais que são resgatados são trazidos aqui para os CETAS, o Centro de Tratamento de Animais Silvestres, e passam por uma avaliação clínica. Em alguns casos, esses animais retornam para a natureza. O trabalho de recuperação das espécies é minucioso. Aqui possui uma equipe de veterinários especialistas, onde eles vão avaliar todas as condições clínicas, nutricionais desse animal, e se ele estiver apto para a soltura, esses animais são devolvidos para a natureza. Mas a maioria, infelizmente, não vai ser devolvida para a natureza, porque eles sempre criaram, sempre nasceram em cativeiro, sempre foram domesticados pelos seres humanos, então esses animais ficam sendo mantidos nos CETAS. O amor, o carinho e toda a atenção aos bichinhos são nítidos no olhar de quênia, que ainda não pensa em outra espécie, mas que também não descarta essa possibilidade. Eu acho que não imagino ainda não, mas conversando com o marido ele vai imaginar, rapidinho.